Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Clap Pop e no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme O Homem do Norte, então vamos puxar a vinheta. O Homem do Norte é um filme que tá em cartaz no cinema, mas aqui no canal a gente vai trazer crítica de filme que tá no cinema, filme novo, filme velho, o lance é trazer conteúdo pra parada, beleza? Só que esse filme aqui tem um ponto muito curioso que ninguém me perguntou, mas eu vou falar, é que esse filme eu tava muito no hype pra ter que assistir, porque esse filme é de um dos diretores, né, que ele ainda é novinho aí no cinema, mas que eu gostei bastante, né, já vi os dois filmes dele, esse é o terceiro filme dele e ele dirigindo ali, que é o Robert Eggers. Pra quem não sabe, ele é o mesmo diretor do filme O Farol, que no qual eu trouxe pra cá pro canal, trouxe a crítica e esse filme, ó... E claro que como eu já gostei dos dois filmes, fiquei muito hypado pra assistir essa versão desse... Né, assistir essa versão não, né, ver o filme O Homem do Norte e é ele que nós iremos falar, beleza? O Homem do Norte tem o seguinte pessoalzinho no seu elenco, sempre, né, você sabe que eu destaco sempre os que são mais relevantes, pra dar aquele charminho que só a gente aqui sabe fazer, vamos lá. O filme tem o seu elenco de Ethan Wake, da série Cavaleiro da Lua, que eu também trouxe pra cá pro canal, tem Nicole Kidman, que ela também fez o filme apresentando os Ricardos, que eu tô muito hypado pra ver esse filme, esse filme chegou a concorrer o Oscar, esse filme já tá um tempinho, tá no Amazon, eu ainda não tive tempo, tá na minha lista e por algum motivo eu acabo não vendo, mas eu tô muito afim de ver, né, pra quem não sabe, esse filme é baseado numa história real, né, então tipo assim, eu me amarro em filme que é baseado ou que tem eventos que aconteceu ali, beleza? Também tem no seu elenco de Ian Taylor J, que eu também trouxe o filme dela pra cá pro canal, se você não sabe qual é, bota aí o editor, que é Os Mutantes, né, trouxe pra cá pro canal. Vamos lá, O Homem do Norte, ele conta a seguinte história. O príncipe Amlet está prestes a se tornar um homem quando seu tio assassina seu pai e sequestra sua mãe. Duas décadas depois, o jovem agora é um viking, com a missão de salvar a mãe e matar o tio e vingar o seu pai. Aqui o filme, ele tem umas 2 horas e 20 de duração, mas é umas 2 horas e 20 de uma forma muito boa. Na mais enroladinha ali, de vez em quando, em alguns pontinhos, mas nada que, ó meu Deus, porque a gente sabe que tudo que é baseado nessas paradas vikings, essas coisas assim, sempre tem essas enroladas mesmo, já é o normal. E aqui a gente vê um lado muito bom, primeiro, pelo seguinte fato. Eu já percebi que o Albert Egris, ele é um tipo de diretor que ele vai mesclando em várias produções, com várias ideias diferenciadas ali, né, ele tem uma visão, uma visão que eu curto muito. E uma coisa que eu achei muito bacana nesse filme, é que esse filme, ele tem uma violência super explícita. Ele é super violento e ele é bem brutal. Então isso pra mim foi um ponto muito forte, porque esse filme é muito bom, né. Primeiro, pela trama que envolve, que a gente já tá, né, a gente sabe que, né, essa trama que acontece já não é tão velha, né, porque a gente tá acostumado com, né, geralmente quando rola essas paradas vikings, sempre tem uma história meio assim. Só que aqui tem um toque, que esse toque foi o diferencial, sabe. Não pela sua violência explícita, mas sim pela brutalidade que o filme quer passar. Porque o filme, ele é muito brutal, ele tem umas coisas muito grotescas, né, e de um jeito único, ele tem uma linguagem única que só esse filme consegue trazer. Eu achei uma coisa muito bacana dentro desse filme, é como a ambientação inteira do filme te passa a sensação o tempo todo de tensão. O filme todo, do início ao fim, é um filme tenso, que ele vai te deixando com pontos que em vários momentos pode acontecer alguma coisa, ele te dá aquela sensação que vai rolar alguma treta muito grande, e ele ao mesmo tempo consegue te enganar com a sua essência ali única. Então eu achei isso muito bacana, porque ele conseguiu fazer o telespectador, né, no meu caso, ele conseguiu me prender do início ao fim, entendeu. A parte que eu quis dizer que tem algumas enroladas, é porque nas cenas finais ele poderia ir logo pra cena de ação, mas ali é de propósito. Ele faz aqueles pontos ali até chegar no grande ato, de propósito pra fazer você indo. E ele vai contando os detalhes de cada coisa. Um ponto também muito legal é a sua trilha sonora do filme é muito boa, a fotografia do filme é muito boa, o elenco inteiro eu gosto muito, eu acho muito bacana que a Nicole Kidman, ela é uma atriz muito versátil. Então um ponto muito legal dela é que você vê que ela, em cada personagem que ela faz, ela tem uma essência daquele personagem ali, naquele ponto específico, e ela vai fazendo aquela coisa ali o tempo todo. Então isso é muito bacana, né. Então aqui foi a prova novamente que ela consegue ser uma atriz muito versátil no que ela faz, e ela consegue manter um patamar único que no qual somente ela consegue fazer. Então isso é um ponto muito bacana. E eu gostei muito como foi feita essa jogada da morte do pai dele, né, do Amlet. Como foi essa jogada dele, né, da morte do pai dele, porque assim, é de uma maneira muito do nada, de um jeito muito do nada, num momento que você simplesmente não espera, e que você imagina que não iria acontecer simplesmente absolutamente nada. Então quando vai lá, a coisa rola, e a coisa vai se desenvolvendo ali de um jeito bem peculiar, né, e de um jeito, ao mesmo tempo que ele te dá a sensação que vai ser algo arrastado, ele não é arrastado, entendeu? Ele é um ótimo filme, ele é um filme que, assim, pra mim, até o momento, ele é um dos melhores filmes que eu vi esse ano de 2022. No meu top ali, ele tá em primeiro lugar sem sombra de dúvida nenhuma. Ele conseguiu chegar num patamar único ali. E ele é uma coisa muito boa, porque quando, pelo menos comigo aconteceu, quando eu assisti, eu fiquei com aquela coisa o tempo todo ali, né, e você acaba se apegando ao protagonista o tempo todo, né, às coisas que vão acontecendo. Duas curiosidades muito bacanas dentro do filme é que a cantora Bjork faz parte do elenco. Esse é seu terceiro filme. Pra quem não sabe, Bjork é uma cantora experimental, que ela é lá dos anos 90. As músicas dela é muito boas, o estilo dela é muito bom. Ela é um coadjuvante ali que aparece em alguns momentos, mas ela consegue manter a sua essência. E é lógico que o Robert Eggers ia trazer novamente o Willian Dufoel no seu elenco aqui, né, como coadjuvante ali, porque ambos os dois são bastante amigos, né, e logicamente o Willian Dufoel é outro ator também super versátil. Gente, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Vale lembrar que temos vídeos toda terça, sempre às 20 horas e todo sábado, sempre meio-dia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Vale lembrar que, ó, a gente tem vídeos muito bacanas, ó, a gente tem vídeos bacanas, tem esse cara muito legal aqui, a gente tem coisas muito positivas, e o melhor de tudo, é um canal que a gente não dá spoiler, mas eu já vou dar o spoiler aqui do nosso vídeo de semana que vem, que com certeza vai ser o Top Gun, né, porque vai estar aí em pré-estéria a partir de sábado. Sou o Lucas Sampaio, vou ficando por aqui, valeu!